Então, me converti, entreguei a minha vida pra Jesus, foi de verdade. Os primeiros passos, ir lá na frente, levantar a mão, aceitar. Não foi fácil me libertar de algumas coisas, porque não é fácil pra ninguém. Principalmente nós que tivemos nossos períodos na rua. Tem que resolver uma fita lá, tem que ir pra... Mas depois de convertida, ainda tinha uns belazinhos pra resolver. Sim, tem que ser de verdade, os caras tem que ver que tu é de verdade, tem que pagar o negócio que ficou... Enfim, é a nossa vivência. Os caras olharem e dizem, pô, cara, beleza. É isso mesmo. É, vai que vai. E foi exemplo? Foi pro Mapá, né? É. É, ô. Isso é louco. Não, é... Às vezes a gente não quer falar, tá ligado? Se foi ou se não foi, se foi real ou não, tá ligado? Sim. Mas na rua a gente tem os testemunhos dos nossos, tá ligado? Tem, imagina. Eu ando pelas ruas, quando eu vou na minha quebrada lá no Morro da Fé, eu, uma hora ou outra, eu trombo humano e falo assim, pô, mano, aquelas ideias lá, pô, quem diria, quem te viu, quem te vê, e pá, a gente tem esses bagulhos, não tem problema nenhum falar, tá ligado? É. E o cara, muitas vezes, acaba até se guardando pra não endeusar e nem exaltar tanto isso, né, cara? Com equilíbrio, né? É, equilíbrio, é, pô. Deixa pros caras lá, que a hora que o cara tá dando um rolê lá na quebra lá, eles vão falar, tá ligado? É isso mesmo. A vida do cara, né, é a gente, né, ser esse exemplo ao ponto de ser rodeado por uma nuvem tão grande de testemunho que tão só olhando pra mim, pra ti, pra vários malucos que tão nessa vida cristã e dizendo, será que deu certo? Tá ligado. Então, mas chega um momento que a nossa vida diz, pô, cara, da hora, esse cara sai mesmo, pô. Tão lá cantando um rap. Tão lá cantando um rap.